Ai, 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 muito, mas muito, mas muito bom dia, torcedor atleticano, como é que vocês estão? Tirei o finalzinho de semana de férias, de férias não né, um feriadinho, porque aniversário foram só dois diazinhos, mas estamos de volta, muito empolgados, porque como vocês já leram, não sei se o pessoal estava lembrado, mas estamos em semana de final, em semana de decisão, e assim como esse time aqui, e assim como o Clube Atlético Paranense, o canal Três Pontos gosta dessas semanas, o canal Três Pontos gosta de jogo grande, então se inscreve aí no canal Três Pontos, deixa o like, faz o que tiver que fazer, que daqui a pouquinho, daqui a alguns dias a gente está partindo para BH, depois a gente vai para Curitiba, a gente vai estar ao lado do Atlético, nesse momento extremamente decisivo, de final de Copa do Brasil, ai Tiago, mas tem o jogo contra o Palmeiras, o Atlético ainda não está salvo do Campeonato Brasileiro, verdade, o Atlético ainda não está salvo no Campeonato Brasileiro, e a gente vai dar toda a ênfase no momento do jogo contra o Palmeiras, mas como o Atlético é um clube ousado, como o Atlético é um time que pensa alto, pensa em títulos, não pensa em vagas, não pensa em manutenção, eu preciso pensar alto, eu preciso pensar em títulos, eu preciso pensar em troféus, então confesso para vocês que eu começo a semana com a mente primeiro no Mineirão, para depois pensar na Arena da Baixada, sabe? Eu vou sábado à noite, saio do Rio, chego em Belo Horizonte de manhã, domingo pela manhã, e vocês vão acompanhar tudo aqui no canal Três Pontos, desde a minha saída do Rio até a chegada em Belo Horizonte, ai a gente já vai estar todo no clima de final, mas até lá a gente vai produzindo conteúdo, a gente vai trazendo esse gostinho de semana decisiva para vocês, se tudo der certo, o Atlético se tranquiliza de vez no Campeonato Brasileiro, eu acho que já está muito tranquilo, mas a gente vai falar disso mais para frente, mas vou trazer elementos, elementos táticos, elementos característicos de alguns personagens importantes, alguns elementos das equipes, sabe? E falando desse Atlético, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma tatuagem aqui, aqui no peito, que é querer mais, é uma frase, não sei nem se pode ser considerada uma frase, mas é um termo que eu utilizo como um mantra, tudo na minha vida eu busco querer mais do que os outros, eu busco ter ali minha vontade como um diferencial para sempre estar um passinho na frente, profissionalmente, pessoalmente, em alguns aspectos, porque eu acho que você pode não ser melhor em várias situações, mas quando você quer mais, eu acho que você consegue equiparar, eu acho que você consegue competir, eu acho que você consegue disputar, eu acho que você consegue suprir algumas questões, e o Atlético vai para essa decisão de Copa do Brasil contra um adversário melhor, eu não tenho problema nenhum de falar que o Galo é melhor, até porque se eu falasse que a gente era melhor que os caras, eu estaria mentindo para vocês, o Galo é melhor, o Galo tem um elenco melhor, o Galo tem mais investimento, mas como o Atlético pode equilibrar essa decisão? Para mim, é querendo mais, e eu acho que no final das contas o Atlético quer mais esse título, sabe? E eu vou tentar explicar por quê, primeiro de tudo por quê. Porque eu acho que para o Atlético, ganhar a Copa Sul-Americana é algo muito relevante, ser bicampeão sul-americano é algo muito fora da média, impensável, em alguns anos atrás a gente via nosso furacão estabelecido num cenário internacional, com alguns títulos, algumas boas conquistas, isso é fato. Mas hoje, depois de tudo que a gente passou, não é um ano acima da média ganhar só a Copa Sul-Americana, quer dizer, é muito acima da média, mas não é um ano, ai, nossa, maravilhoso, sensacional, acima de qualquer coisa que o torcedor do Atlético já viu. O torcedor do Atlético já viu um título brasileiro, o torcedor do Atlético já viu um título de Copa do Brasil, já viu um título de Sul-Americana. Então 2021, eu acho que ele se iguala a anos muito vitoriosos, mas ainda não supera, sabe? Agora, vamos pegar a ponte aérea e ir para Belo Horizonte. O ano de 2021 do Galo, para uma geração, e provavelmente para a geração que está viva, porque o outro título brasileiro do Galo, não sei se a maioria que conseguiu ver aquele título, ainda está presente. E não é provocação não, torcida do Galo, é fato mesmo. Sabe? Então, pô, minha ex-namorada é atleticana. Para minha ex-namorada, para o pai da minha ex-namorada, talvez até mesmo para o avô da minha ex-namorada, tenha sido o melhor momento da vida dos caras. Então, o ano do Galo, até pelo brasileiro ser um título mais relevante que a Copa Sul-Americana, eu considero, eu acho que os caras estão com uma sensação de putz, velho, fizemos nossa parte, tá ligado? Demos à torcida o que eles queriam. Demos à torcida um motivo de sorrir. Demos à torcida um motivo de se sentir bem, satisfeito. 2021 já é um dos grandes, se não o maior ano da história do Galo. Porque tem uma final de Copa do Brasil, tem uma semifinal de Libertadores. O Galo, querendo ou não, também vai muito bem nas Copas, além do título brasileiro. Então, para o torcedor do Atlético Paranense, mais um ano incrível. Como foi, por exemplo, 2014, para o torcedor do Galo, um título de Copa do Brasil, logo vindo de um título de Libertadores. Foi um ano muito legal, foi um ano histórico, mas não supera, sabe? Então, é mais um ano excelente dentro das possibilidades. Para o torcedor do Galo, um ano monumental, um ano fantástico para a maioria dos torcedores do Galo vivo. Então, só isso eu acho que já desequilibra. Porque olha para a Copa do Brasil, o torcedor do Atlético, o jogador do Atlético, como uma possibilidade de ter o ano mais vencedor da história do clube, e o torcedor do Galo, não. O torcedor do Galo seria só mais um fator ali, tá ligado? Então, eu acho que isso pode pesar e pesar para caramba, sim. Porque eu vejo a questão da vontade, a questão da querência dos títulos muito relevante para as duas equipes, sabe? Falando da torcida do Atlético, do Clube Atlético Paranaense, o Atlético não era favorito para estar nessa final. Se, antes da competição, uns cinco clubes estivessem na nossa frente, Flamengo, Palmeiras, Inter, Grêmio, Corinthians, poderiam estar na nossa frente, teria problema nenhum, sabe? Mas o Atlético vai se superando. O Atlético, ele não aceita prognósticos, o Atlético não aceita análises. É a base da instituição Clube Atlético Paranaense, está sempre entregando a mais do que se espera dele. Está sempre calando bocas, sabe? Dentro do vestiário, a gente já viu vários e vários e vários bastidores, o pessoal falando o seguinte, Porra, minha gente, não adianta a gente acreditar no que os caras estão falando sobre nós, porque a gente sabe o nosso potencial. E o Atlético Paranaense sabe o potencial dele. E o Atlético Paranaense, ele tem que querer muito, 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 para conseguir disputar. Porque o Atlético Paranaense, em marcha lenta, O Atlético Paranaense nota 6, 7, é um time bom, mas não um time que vai, pô, estar ali disputando com os melhores times do Brasil. O Atlético Paranaense tem que estar em nota 110, 120, 130. Então, precisa de uma rotação de jogo muito forte, precisa de uma marcação muito forte, precisa de uma concentração muito forte, precisa que seus jogadores estejam na melhor noite possível. Gente, precisa que o Nicão esteja numa noite que ele tire um voleio da cartola. Que o Thiago Heleno faça uma noite incrível. Que o Cittadini domine o meio campo. Que o Abner acerte aquele cruzamento. Que o Kaiser esteja num jogo foda, sabe? É assim que o Atlético vai conseguir competir com um time melhor que ele, que é o Atlético Mineiro. O Galo não vai precisar querer tanto. Uma partida 8, 9 do Galo é uma partida capaz de derrotar a gente. Até mesmo numa rotação maior. Sabe? Até mesmo contra o Palmeiras. Eu acho que isso ficou claro no confronto Galo e Palmeiras pela Libertadores. O Galo precisou ser anulado de todas as maneiras possíveis para o Palmeiras pensar em ganhar. E eu acho que esse jogo Galo e Palmeiras vai nos trazer muitos ensinamentos. Eu vou tentar estudar esse jogo para a gente trazer aqui para vocês tudo o que o Abel Ferreira pensou, sabe? Mas trazendo aqui. Eu acho que o Atlético precisa mais do fator vontade. Que querendo ou não, não deixe de ser um fator subjetivo. O Galo tem fator qualidade técnica. O Galo tem fator elenco melhor. O Galo tem fator time melhor. Jogadores melhores. Protagonistas melhores, como é o caso do Hulk. Como é o caso do Diego Costa. Como é o caso do Nath, do Zarate. Sabe? Então, para a gente que parar, a gente precisa desse querer mais. Desse vamos lutar por mais essa taça, dessa motivação extra. E tem um personagem também, que uma característica que eu considero foda desse personagem é a capacidade de mobilização, que é o treinador Kuka. Sabe? O Kuka, para mobilizar cenários, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Ele talvez seja o melhor do Brasil nesse aspecto. Se a gente for lembrar do Santos da temporada passada. Era um Santos que entrou na Libertadores com 4% de chance de ser campeão. Não é uma história dessa. E o Kuka mobilizou o grupo a um ponto que conseguiu chegar na final. O Kuka mobilizou o Galo a um ponto de acabar com o jejum e ser campeão brasileiro. O Kuka mobilizou o Palmeiras. Eu estava tentando lembrar qual outro time eu queria falar. Mobilizou o Palmeiras para acabar com o jejum muito forte de campeonato brasileiro também. A grande questão é. O Kuka mobilizou o Galo naquela Libertadores para ganhar. ser o primeiro grande título sul-americano do Galo. Mas quando acaba esse momento de mobilização. Quando acaba esse momento de. Aí vamos jogar assim. Está ligado? Porque o Galo joga assim. É Galo doido. É elétrico. É correndo o tempo inteiro. É marcando o tempo inteiro. É se dedicando o tempo inteiro. Sabe? Mas quando termina de jogar nesse pique, nesse nível. O que acontece? Dá uma queda. Sabe? O Kuka tem essa característica dos times dele. Eu peguei até as matérias aqui. Falando sobre a demissão do Kuka no Galo e demissão do Kuka do Palmeiras. Na época, né? Matéria de Alexandre Aliatti e Fernando Martins Miguel. Direto de Marrakech, Marrocos. Encerrando o sonho do título mundial. Depois da derrota para o Raja Casablanca por 3x1. Nesta quarta-feira em Marrakech. O Atlético Mineiro começa a se planejar para a próxima temporada. E a primeira missão é encontrar o novo treinador. O presidente do clube Alexandre Calil. Revelou ainda no estádio de Marrakech. Que Kuka deixará o Galo logo depois do Mundial de Clubs. O treinador aceitou a proposta milionária do Xandong e do Neng da China. O Kuka já saiu. O Kuka já pediu para mim para ir embora. Ele já saiu. Os jogadores do Atlético se reuniram. E sabem que ele saiu. Então, na disputa de um campeonato mundial. Em uma das maiores derrotas do Galo até hoje. Os jogadores já sabiam da derrota do Kuka. Por quê? Porque ele estava muito focado no título da Libertadores. Mentalmente focado. Se dedicou o máximo naquilo. Mas depois ele se desliga. Tá ligado? Depois ele não consegue manter o nível. Outro ponto que eu quero trazer aqui. A demissão do Kuka no Palmeiras. Kuka não é mais o técnico do Palmeiras. O clube anuncia decisão em comum de acordo nesta sexta-feira. O mandante do Cruzeiro está em pauta falando de Mano Menezes. Kuka não é mais o técnico do Palmeiras. Em decisão tomada em comum de acordo na tarde desta sexta-feira. O comandante não vai continuar o seu trabalho até o fim do ano. O último jogo dele foi um empate por 2x2 com o Bahia. Nesta Quentano Pacaembu. Ele tinha contrato válido até dezembro de 2018. Sem o Kuka auxiliar do Alberto Valentim. Assume a equipe interinamente. Blá, blá, blá. Enfim. Tá falando aqui que o Palmeiras não conseguiu manter a pegada. Com 44 pontos. O Verdão está 14 do líder Corinthians. Lembrando que o Palmeiras tinha sido campeão brasileiro no ano anterior. Então é aquela velha história. É um Kuka que não consegue manter o mesmo nível de disputa. É um Kuka que deixa a desejar nesse segundo momento de trabalho. Eu acho que o primeiro momento de trabalho do Kuka. Ele já passou. O primeiro momento de trabalho do Kuka foi entregar o título brasileiro. Sabe? Agora vamos ver se ele vai conseguir manter a peteca dos jogadores do Galo. Então a gente trouxe vários elementos aqui. O time que mais precisa do título para transformar a temporada numa temporada acima da média. Ou seja, o time que mais precisa de vontade para ser um diferencial competitivo. O treinador que mais precisa de uma motivação extra. Mas que na carreira, não estou falando que vai ser o que vai acontecer. Mas na carreira, em momentos parecidos, não conseguiu manter a mesma capacidade de disputa. Então, situações assim para o torcedor do Atlético se apegar e já criar essa ansiedade. Porque como vocês viram aí, hashtag estamos em semana de final. E o canal 3 pontos vai tentar entregar o melhor conteúdo para vocês. Falando de tática, falando de elementos do jogo, falando de história, falando de personagens do jogo. Como a gente está falando do Kuka. E o que eu tento trazer para vocês é não desistam do Atlético nessa disputa pela Taça. O Atlético está vivíssimo e vai lutar muito para trazer a Copa Sul-Americana que já está na nossa sala de troféus. E esse vídeo da Copa do Brasil também. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.